o rabo do latizé, o jacaré aqui dentro do tanque do bebedor do gado vou mexer nele aqui para você ouvir, o jacaré olha ele aí, olha o jacarézão as mãozinhas dele aí, o cabo vou tornar a triscada nele aqui para ele ir para frente, deixa eu ver a cabeça é aquela farofa calma aí, aqui ficou bom para chumar o jacarézão enfiar você lá dentro da água que dá certo vou agarrar no cabo dele vou agarrar no cabo dele vai de morder ele olha aí, o jacarézão ah, filho de uma puta eu te amo